Música Sempre preocupante, né? Se tudo vai dar certo, se ela está feliz Mas é muito bom você ver Sua filha fazer uma coisa que ela gosta e que ama mesmo A gente fica muito feliz e orgulhosa Música Música Dá um orgulho, né? Mas também muita preocupação Porque a gente nunca tinha vindo ver o salto dela no SQR Só tinha visto os livros E o paraquedinho lá na Vila Miripar mesmo E aí ver de perto assim dá mais medo a primeira vez Quem já tinha visto o da precisão Mas a precisão como é mais baixa O saldo dá menos medo, né? Esse assim que é alto demais E você vê aquele pontinho preto lá Parece um mosquitinho e dá mais medo Música 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 Música